Meus amigos do canal Roberto Lira, repórter no YouTube, olha só, estamos aqui as imagens do açude Linhares, vamos mostrar a partir de agora para vocês alguns ângulos, imagens bonitas a respeito deste açude, açude Linhares aqui no município de Nova Russas, um açude muito bonito também, muita água, mais um dos açudes que sangraram neste ano de 2020, a gente vai trazer mais detalhes sobre ele, sobre a situação dele na descrição do vídeo e também em legenda aqui no rodapé do nosso vídeo, você vai ter informações sobre qual a situação do volume do açude Linhares no dia de hoje, então confira agora algumas imagens de outros ângulos. Portanto, meus amigos do canal Roberto Lira, olha só, aqui no YouTube, olha só, desse ângulo, aqui o açude Linhares em Nova Russas. Mais um açude que sangrou, neste ano, e aqui estamos mostrando para vocês, ele ainda cheio, É, bastante bonito, né? Aqui já mostramos bem na beira d'água aqui, descemos, né? Para mostrar a vocês de perto aqui, este açude, bem as margens mesmo, bem na beira d'água, como se fala. Um açude cheio, né? Sempre é um açude bonito, bonito de se ver a fartura d'água. E aí, né? Tchau, tchau. E portanto, meus amigos, mostrando aqui para vocês a Sud Linhares em Nova Russas. Tchau, tchau. Tchau. Tudo o que você precisa saber. A maior cobertura da região no comando de quem vai e onde a notícia está. Onde a notícia está. Roberto Lira